Você conhece a lei da atração? Já tentou atrair com ela dinheiro, relacionamentos, bons empregos e saúde em abundância e não conseguiu? Então continue assistindo esse vídeo que vou te revelar a técnica mais poderosa que existe para você atrair tudo o que quiser com a lei da atração. E o melhor, poderá pôr em prática ainda hoje. Essa técnica é tão poderosa que poucas vezes você vai ouvir alguém falar dela por aí. Isso porque se você conhecê-la e souber como fazer, não vai precisar mais de comprar livros e cursos sobre a lei da atração. Por isso os palestrantes sobre a lei da atração não revelam gratuitamente como fazer essa técnica que vai mudar a sua vida, você acreditando ou não na lei da atração. Você só tem que fazer e pôr em prática. Somente com uma reprogramação mental é possível mudar suas vibrações por meio de repetições. Foi assim que seus paradigmas foram criados, depois de você ouvir muito uma determinada informação. Para mudar, será da mesma forma. Você tem que fazer afirmações positivas na área que pretende mudar. Mas calma, essa é só a primeira parte, a segunda é mais importante e vou explicar. Continue assistindo para saber. As afirmações positivas é uma forma de gravar uma informação no subconsciente. É o método mais utilizado atualmente. No entanto, para fazer as afirmações é preciso estar acordado. O problema é que quando estamos acordados, nosso cérebro está no estado beta, que é um estado de alta atividade cerebral devido às preocupações dos afazeres do dia. Qualquer informação que tentar jogar no subconsciente dificilmente vai ficar gravado, porque o consciente ainda está ativo tomando todas as decisões. O consciente é responsável pelas tomadas de decisões, diferente do subconsciente que aceita tudo o que entra nele. Portanto, esse não é o melhor momento para fazer uma reprogramação mental para mudar suas vibrações. O melhor momento para fazer é quando está dormindo. Nesse momento, seu cérebro está no estado alfa. Esse estado é o melhor momento para mudar seus paradigmas. Seu cérebro está em baixa atividade, e o consciente que costuma duvidar de tudo está inativo. Ele não vai questionar suas afirmações positivas, dizendo que isso não é verdade. Mas como fazer afirmações de reprogramação mental enquanto dormimos? Muito simples. Você vai gravar um áudio com frases curtas ou longas de afirmações e ouvir enquanto dorme. Isso é tudo o que tem que fazer para mudar sua vida e parar de ficar girando em círculos, sempre repetindo os mesmos resultados. Faça o seguinte, grave com seu celular um áudio fazendo suas afirmações. Depois, só tem que ler e gravar o áudio. E ouça enquanto dorme essa técnica para ser usada enquanto dorme. Como já dissemos, enquanto dorme, seu cérebro está com atividade baixa. Ele está no estado alfa, indo para o estado beta, que é o mais baixo da consciência humana. E nesse estado, beta, tudo o que você é, são criados. Veja que são afirmações no presente, como objetivos já alcançados. Não se preocupe como isso virá para você. Isso é mais simples. Apenas se preocupe em mudar suas vibrações com as afirmações na área que precisa crescer. Para fazer as afirmações, faça com sua própria voz. Não use áudio de outras pessoas. Tem que ser você, sua voz, sua intenção afirmando o que deseja. Você pode gravar usando seu celular. Detalhe muito importante, após gravar suas afirmações na edição do áudio, coloque para elas começarem após 30 minutos. Isso é de extrema importância para dar tempo para você dormir antes de começar as afirmações. Ok? E repita essa gravação quantas vezes for possível até o final do áudio. Exemplo. Se tem uma hora de duração, suas afirmações começam aos 30 minutos e se repete até o final. Seu subconsciente vai gravar por repetições. Quanto mais repetir, melhor será. Se você não tem experiência com edições de áudio, você pode contratar nosso serviço de edição de áudio para deixar tudo pronto para você. Nem que tenha preocupações desnecessárias. Para saber mais e como funciona, embaixo do vídeo tem um link. É só clicar nele. Vale muito a pena, porque já vem tudo pronto. Só para você ouvir, inclusive, com áudio de 528 Hz de fundo. Os resultados são extraordinários. Você pode mudar a sua vida apenas mudando o seu campo vibracional. E você não perde nada em fazer. Então faça. E daqui 21 dias, sua vida pode estar em outro nível, bem acima das pessoas comuns. Porque as vibrações controlam a sua vida. Mude e tudo mudará à sua volta. Isso é tudo. Se gostou das dicas, compartilhe. Em breve voltaremos com mais dicas.